Dá licença, gente, eu preciso... Eu, 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 eu... Mãe, eu sou eu. Vocês acharam que fosse quem? Gente! Eu precisava passar a noite aqui porque amanhã eu tenho um encontro com o meu fã-clube aqui do Meier. Eu precisava passar a noite, tem como, será? Eu deixo? Eu deixo você passar a noite, a semana, o mês, o ano, a vina toda aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Cara, eu não acredito, o Lonsantana na minha casa! Gente, é minha chance de ficar famosa! Ai! Então, eu, eu... Você canta, então? Entre outras, Milhões de Cosa Luan. Ah, é? Eu adoro conhecer gente nova, talentosa. Eu posso te ouvir cantar? Com certeza! Então vamos lá, vou te dar o tom aqui, vai. Diga que você vai entrar na minha vida Que eu sou sua musa preferida Diga que eu sou seu bem-me-quer Se sua fada é o que você quiser Me fala no meu ouvido bem baixinho que eu... Pedi pra parar, parou! Eu vou te passar o meu número, que é muito melhor. Que passar o número o quê, menino? Isso aí vai te atazanar no WhatsApp! Para, deixa! Tá de medo, cara! Não! Você gostou desse vídeo? Bó demais, não é não? Agora, tu quer rir mais ainda? Tu clica nesse botão aqui, ó! E se inscreve aí no canal! Você vai ficar sabendo sempre que entrar! E agora que também tem vídeo novo! Tem vídeo novo! Vídeo novo com a dona do mexilhão fumegante, ó! Aqui! Nesse cantinho aqui! Tu clica aqui também! Agora, quer uma dica? Assiste esse vídeo aqui também, ó! Vai! Dá pra ir! Esse aqui de baixo também! É! Dá pra ir! Cadê? Dá pra ir todo! Aqui! Aqui!